Para você ligado na Globo, chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Pacaembu em festa, festa dos fogos, festa dos torcedores, porque neste momento entrou em campo o time do Corinthians. Recebido com o lema desta campanha do Corinthians. Uma bandeira e este mosaico feito pelos torcedores na arquibancada central do Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão Libertadores 2012. O time do Corinthians vem com o Paulinho. Olha o Alex, vai batendo o gol. Chutou para o gol, bola foi rasteira. O goleiro Leão pegou, largou. O Paulinho disparou para tentar pegar o rebote. Toque pelo chão o Corinthians. Emerson mudou de lado, recebeu, dá uma segurada. E encara a marcação do Caruso. Conseguiu passar no meio dos dois. Chegou a cobertura. Chegou o Somoça, mandou para fora. E o Emerson depois da jogada levanta fiel. Vem embora o Emerson, botou na frente. Olha o cruzamento, bola perigosa. Chegou Clemente Rodrigues. E agora sim o árbitro Akita. Aos 50 minutos, o final da primeira etapa. Terminou o primeiro tempo no Placaembu. 0x0 no placar. É nesse tom aí que vai começar o segundo tempo. Danilo, vem para o rebote. Vem falta em cima dele. Falta cometida pelo Riquelme. Cobrança do Alex. Bola lá para dentro da área. Tentou desviar o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Do Emerson, do Corinthians! O Riquelme fez a falta, falou muito. O cruzamento, a bola tem um desvio. Sobra para o Emerson na cara do gol. Ele domina, Alex bateu. Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto. Não foi o Danilo que desce o toque. Meio de letra. Para ela sobrar para o Emerson, que ajeita no peito e manda para o fundo do gol. Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro. Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. Riquelme. Rola a bola, o Mervite para e ele toca. Para dentro da área, perigosa! Gostou! Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai para dentro. Ganhou na velocidade, a chance do segundo gol! Gol! Emerson, do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians vem a arrancada de Emerson. E comemora o segundo gol! Mais um passo para o título! Errou o Boca, ele botou na frente. E deixou muito para trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro. Manda para o fundo do gol! Emerson, camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians. 2 a 0 no Pacaembu. Esquiave errou o passe. Deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! 35 anos depois da primeira participação em 77, o Capitão Alessandro. Vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012! 14 jogos! Invencibilidade! 8 vitórias, 6 empates! Vai erguer a taça! Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? Foi o Vai Corinthians! Foi! Chegou! Vai começar a volta olímpica! Para que cada torcedor presente aqui ao Pacaembu tenha o prazer de ver um pouco mais de perto a taça de campeão da Libertadores! No som do hino, a colaboração com a torcida! É o que eu quero dizer! Juacal! Por isso! Por isso! Por isso! Tchau, tchau.